Olá pessoal, mais uma vez aqui, passando aqui na cidade do Caruaru Ontem muita chuva por aqui, aqui nessa região aqui, acho que não choveu tanto não, mas ali na região de Pernambuco, como no Ceará também, foi lá na semana passada, muita chuva, esse meio de janeiro aqui de 2023, muita chuva em todo o Nordeste Tá surpreendendo aí, porque geralmente no mês de janeiro não é um mês de chuva aqui no Nordeste Pelo menos nessa área aqui de Caruaru, na Grécia de Pernambuco, no mês de janeiro não é um mês de chuva não Mês de chuva aqui nessa região aqui é entre o mês de março e de ano Já no Ceará é diferente, naquela área ali do Azeite do Norte, já começa já, no mês de janeiro é um mês de chuva já O inverno lá naquela área ali já é, já é no mês de janeiro né É diferente aqui do Azeite do Pernambuco, que começa através do A... a princípio do mês de março Tô aqui na... na PN95 Entre Caruaru e a cidade de Riacho das Almas Olha alguns conteúdos que eu tenho gravado aí, eu tenho um perdido porque o meu cartão de memória Ele tem... tem dado... dado muitos defeitos, alguns eu já choguei até fora Eu comprei aí... e... Enfim, eu fiz muitos vídeos lá no Ceará, uns vídeos bacanas lá, mas... infelizmente perdi todos os vídeos Então... esse ano aqui que eu tô aqui no Nordeste aqui de férias A quantidade de vídeo que eu vou ter é um pouco menor por conta do... por conta dos cartão Os meus cartões não funcionaram direito de... isso aí fez com que eu gravasse... na verdade na hora de postar vídeo... o vídeo não tava... não tava legal Então... aí eu perdi... muitos vídeos aí eu perdi E outros que eu... que eu tenho vontade de fazer, mas não dá pra fazer porque... não tem espaço no cartão Então eu tenho que aguardar o cartão... para... para dar espaço Né... eu tenho que primeiro postar o cartão... postar todo aquele conteúdo... para depois... zerar o cartão... e voltar a gravar de novo Então... isso leva tempo Aí eu... dessa vez... os vídeos vai ser um pouco menor... porque geralmente quando eu venho aqui no Nordeste aqui de férias... todos os anos que eu venho... eu gravo bastante vídeo... dessa vez vai ter vídeo... mas numa quantidade um pouco... mais reduzida... por conta de... de cartão que eu não tenho aqui... eu acho... no momento... no próximo ano que eu vim é aqui de férias... Vou providenciar uns cartões aí... legal... para que... que venha o... venha a ter mais conteúdo aqui... para o canal Rumo Diferente... se você não é... inscrito no canal Rumo Diferente... peço a você que se inscreva aqui no canal Rumo Diferente... deixe o seu like... deixe o seu comentário... beleza... para que o... o canal cresça mais um pouco aqui... né... do YouTube... o canal Rumo Diferente está no YouTube... está no... está no TikTok... está no Kauai... está no Kawai... é... estamos aí em todas as áreas... viu... você que gosta de viagens... gosta de aventuras... todo tipo de conteúdo aqui nesse canal... tem um pouquinho... viu... e vamos que vamos... vamos gravando... e você vai deixando o seu like... vamos interagindo... e é isso aí... é que cada vez mais o canal vai crescendo... aqui no YouTube... essa aqui é a PE 95... como eu falei... entre... Caruaru... cidade de Caruaru... aqui no Agreste de Pernambu... e a cidade de Riaste das Almas... para você que passou aqui... que é dessa região... e está vendo esse vídeo... comente alguma coisa... o que você acha aqui da PE 95... essa PE 95 aqui... que... esse trecho aqui... é... você tem que andar com bastante cuidado... porque tem umas coisas assim... sinistras e não tem recuo... até que eles estão fazendo esses recuos aqui agora... está ficando legal... essa terceira faixa... não... segunda faixa... né... essa faixa aqui... está ficando muito bom... já dá um... um alívio... o trânsito... né... as vezes você fica no... atrás de caminhão... sem poder fazer a ultrapassagem... um recuo desse aqui já... o caminhão já passa para a direita e você segue a viagem... que é bom... irJo Wocheありiu... até ir indo para o resultado... olha aqui para o estadê... só vai pil 그러ando... oi oi de cleanVURI? só vai さ же vorando... oi oi oi... a vio que é deu cita... oi oi. Olha aí pessoal, você que é distante aqui da terrinha Mata saudade um pouco aí A região aqui Região aqui de Caruaru E Riacho das Almas Olha o caminhão aí Carrega boi Vamos descer essa serra aqui agora E tem uma visão muito bonita aqui Uma vista Show de bola Essa região aqui tem muita chácara Chácara com aquelas piscinas boas Pra você ficar arrontado Essa região aqui é a região que tem bastante chácara Aperta o pé Passar por esse caminhão Então eu vou ficar lá Na cola desse caminhão Com o esterno